oi, tudo bem? hoje eu vou ser sua vendedora por um dia e eu vou fazer você dormir relaxa, relaxa, relaxa relaxa, 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 relaxa eu vou te mostrar alguns produtinhos, alguns perfumes para você ver, sentir o cheirinho eu vou falando um pouco sobre o produtinho e você imagina o cheiro, tudo bem? para você relaxar nesse vídeo eu quis fazer um vídeo diferente em ASMR eu vou te mostrar alguns produtinhos aqui, alguns perfumes tudo bem? eu vou começar com esse conhecimento ou produtório ele é o meu favorito olha, vamos lá um pouquinho aqui um pouquinho um pouquinho ele tem cheirinho de bebê depois que você passa no copo depois de um tempinho de alguns minutos fica com o cheiro de bebê, o perfuminho com o cheiro daqueles perfuminhos de bebê fica muito bom eu simplesmente sou apaixonada pela linha da Bodgaro do Body Splash e se você gostou da descrição que eu dei um pouquinho do cheiro dele você pode comprar comigo agora vamos para o próximo perfuminho esse primeiro perfume que eu mostrei que é para o Splash no caso é para o gaseão perfeito para você que quer ficar com aquele cheiro de bebê eu super gosto, eu ia falar que você pode usar na hora de dormir que é o ideal mas eu uso ele de dia, eu sempre saio com ele por isso que está terminado eu posso pegar um estoque cheio para você, tudo bem? vamos para o próximo, eu vou te mostrar esse gel doce é por Splash também tem o perfume do gel, mas esse por Splash é um pouquinho mais suave é um suave, 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 suave é um cheirinho doce muito, muito, muito doce para quem gosta, é perfeito ele é muito doce deixa eu passar um pouquinho deixa eu passar um pouquinho em você pronto agora eu vou para o próximo perfume ele é bem pequenininho ideal para levar na bolsa ele tem um cheiro um pouco amadeirado não é muito doce não é muito doce não é muito doce na verdade não acho que eu acho que tem um pouco doce para falar a verdade ele é uma mistura agora eu vou falar assim bem por alto limão como se tivesse limão e com um pouquinho de doce mas eu acho que ele é um pouquinho mais sabe um forte assim mas não para o lado doce mas para o amadeirado vamos para o próximo eu vou para esse aqui que também é body splash vocês não sei se vocês perceberam mas eu amo body splash esse aqui esse aqui é um cheiro muito forte se você passar duas espiradas todo mundo sente é danativa da um coticário também você é é vitalidade é delicadeza é um cheiro é vitalizante que desperta mas sente o toque suave da petal ele é tipo de rosa no final quando eu terminar de mostrar todos os perfumes que só falta um agora eu vou te falar pra qual alcança é o que 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 é. eu usaria cada um bom o último perfume ele é importado eu ganhei e ele também é body splash e gente esse perfume me lembra aqueles perfumes sabe que que é antigo que não tem um perfume forte que não tem um perfume forte doce ele é muito suave assim no cheiro em questão do aroma doce ele é estilo daqueles perfumes francês ele é bem pequenininho ideal pra levar na bolsa muito fofinho eu ganhei ele muito bonitinho agora no final aqui esses são os perfumes mas esse aqui eu uso pra toda ocasião ele fica bem forte só com quatro espiros assim ó esmorra e fada eu acho um espiro vou falar errado com as esmorras fadinhas ó ele fica muito bom e é muito forte esse aqui esse aqui é perfeito pra você sair pra uma festa um cheiro doce ideal hein esse aqui lembra um pouquinho um perfume brondente cheirinho de rosa bem forte acho o ideal pra você esse aqui acho pra uma ocasião acho pra uma ocasião pra uma festa tá mais formal e esse aqui eu acho o ideal pra você que gosta de perfuminho pequeno não muito doce é madeirado pequeno que dá pra lavar na bolsa eu achei super fofo olha então o que que você acha qual perfume você levaria bom vi que você ficou em dúvida entre esse aqui aqui e esse aqui os dois esse é um pouquinho mais doce e esse aqui é um pouquinho mais amadeirado que você gosta de perfume doce tô percebendo pelo que você tá me falando que gosta de perfume doce esse aqui é ideal pra você muito 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 bom ideal bom hora de finalizar a compra você falou que vai passar no cartão então é débito ou crédito pode me falando aí que eu vou pegar a maquininha ela é grande demais olha olá olá prepare-se para viver uma nova experiência nas suas vendas essa aqui é a minha primeira venda junto com você obrigada por estar nesse vídeo obrigada, obrigada atenção cheirinho de papel sabe qual é de livro eu amo esse jeirinho Bom, eu vou tirar a maquininha daqui pra gente eventual pagamento, tá bom? Olha só O barulhinho é muito legal É diferente Tem o pezinho também O pé aqui pra apoiar O barulhinho é muito legal Eu vou deixar bem aqui pra finalizar a compra Olha Esse bar splash aqui tá no valor de 59,90 Você vai querer levar assim mesmo? Ah, tudo bem Preciso do seu cartão Cada um aqui Põe serinho Bom Você pode ir a casa todo direitinho aqui O valor Certo Agora Eu preciso que você coloque a senha Aprovado Aqui Aqui é a sua nota fiscal Eu vou embalar o seu pedido Bom Eu peguei uma sacolinha Do jeito que você pediu Sem ser com a marca Então Eu trouxe essa aqui Que vem umas flozinhas Eu vou colocar aqui dentro Junto com o seu Com a sua notinha Esse foi o perfuminho Que você escolheu Obrigada por estar Até aqui nesse vídeo Espero que você tenha se relaxado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau